O que é o Dave? Você veio realmente. O que é o Dave? Obrigado por vir. Eu abri o que você enviando uma mensagem, Dave. Eu acabei de me enviar. 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 Eu acabei de me enviar uma mensagem. Eu acabei de me enviar. Vamos! É tarde, eu acabei de acordar agora. Caraca, hein. Eu acabei de me enviar. Vou jogar mais uma ou duas partidinhas só. Ah, esse voz. Olá. O que é? Você está em CT? CT, CT. Posso jogar cat? Vou jogar connector. Vou jogar. Vou jogar. Não precisa de push, ok? Só um bait. Eu vou jogar. Você vai estar de forção antes . Eu vou jogar. Ok, eu vou jogar. 1 reso. Ohhhh, yeah. T'imminha. 0.1 reso. 1 triunf. Não se nem ver o dia. Não se nem ver o dia. 1 penetration, não se nem ver. 1otto. 1灯. 1x. 1rope. 1rex. Ele hopped up left side, ele tinha um Ape 2 conectores, 1 Ape 2 conectores, 1 mais 1 mais conectores Jungle, Jungle, Jungle Jungle com o BOMP e o Deagle Eu não acho que o Khols dropped, ele foi no mercado Ele foi no mercado, eu vou voltar para o mercado Eu não acho que ele foi ct Eu não acho que ele foi, eu não acho que ele foi ct Eu estou indo para ele Eu vou dar um A Eu vou dar um A Eu vou dar um outro cara O que é? Eu vou dar um A Eu vou dar um A Eu vou dar um A A bomb foi A bomb foi A bomb foi A bomb foi Eu vou dar um A A bomb foi É um dos caras, incrível Quem é feira em botes? Um fácil de clúss incrível incrível Bom trabalho, galera bom trabalho, Ciri Que bom Eu estou jogando o Connector Eu posso jogar B ou A Eu posso jogar A Eu tenho B Você pode jogar mid Eu vou jogar A Você pode jogar mid Ok Eu vou jogar Ramblin Eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar C2 Eu tenho a A Eu tenho uma A Eu tenho uma boa meta Tô a rampa, eles estão aqui Eu vou jogar Ramblin Eu vou jogar Ramblin Eu vou jogar Ramblin Você pode jogar Ramblin Gostei Ramblin É um tetris Mgr Tem um tetris Tem um tetris e um Hul Eu fiz um trabalho Eu sou bom Uma Féir Uma Ramp? Não é Um triple, um spawn Não é um grande I'm gonna walk up triple and look her in Let's go flashback Alright You hit the guy triple and triple and tetris and spawn This is weird How do you go? I think I'm gonna jump under with my CZ on his hide Okay Smoke? We missed that window Smoke top mid though They can go top box One cross in catwalk, I hit him 10 HP, 10 HP catwalk Bottom connector? Below window one I'm coming, coming Below window 20 Last one was under window He's hit for I'm 26 20 HP then He's red then I'm pushing upper B He went back underpass Underpass or B house It's the bomb I'm pretty sure Okay It's top mid He's going up cat Bomb has been planted Up No Clutch A Clutch I'm defusing the bomb Eu vou voltar. Provavelmente foi para o meio. Vamos ver. Vamos ver. De volta no meio? Ah, não. Sim, eu... Went para o meio. Bom eco, eu acho. Bem, foi para a primeira, mas foi uma boa tentativa. Eu vou escutar os dois, ok? Eu não vou escutar os dois. Não. Usd. Eu não tenho a flash. Eu vou conectar com a AK. Alt me, 2. Tem um cara. 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 2 a rampa Pauz, não Ramp Top F*** Ele está still broke as f*** Eu posso tirar a rampa Eu não posso te dar muito, não importa F***, ok Can você flash... Sim Vamos flashar em, ou over? In O que é isso? Eu tenho 2, 2, 2 1 flash underpass 1 flash underpass 1 cat 1 cat 1 underpass He's gonna be on our window I have a connector I'm hiding on cat He's playing, wait for me Last guy was B-Hell B-Hell is going to spawn No Nice They're broke The head armor Actually I see Thanks Shoot for me though You wanna flash mid? Yeah do it please Flashing no Do you have a moly 1-8 ramp If they come moly under 1-8 And I'll moly if you don't any Leads clear I smoked? They lurch smoked our ramp I smoked calls Might have ramped back to Find underbowl Moly touch the street 20 all 20 all Smoking falls again Let's check underpass Underpass dead Maybe another one Top mid one I'm behind the box You can push him I'll look under for you Barrears still 3 Was the 3 in that last game Quantum clear It's fun Oh deep go ramp I'm moving mid I'll movin' up Yeah I'm blind I'll palce I palce and 8 ramp You're arm slow so 6 HP I'm efficient I'm flashed Um Sandwich, um A-RM Estão esperando para um conga ou algo Sandwich um? Tetras, Sandwich, Sandwich Sandwich, não! Sandwich ou Tetras? Estou indo acrosse de site Muito bom! Muito bom! Eu tenho um Nors Eu posso ter um Eu posso ter um Eu posso ter um cat Eu posso ter um cara de um Eu posso ter um cara Um cara de meio Um cara de meio Um cara de meio Ficou muito forte Eu estou em volta, estou em volta Estou em volta, estou em volta Estou em volta Estou em volta Eu me apaixei Eu estou tentando Eu estou com certeza Você me derram na última vez? Sim Ficou bem, cara. Ficou bem, calma. Ok, eu vou indo. Oh, mole de rampa. Ok, eu vou botar. Isso aí. Não tem o meio. A smoke window? Não tem o meio. Não tem o meio. Ok, eu vou pegar a hacker. Um, um, um. Um, um, um. Um, um. Eu juste viper. Ele tá no final. Eu can flash for you. Do it! Ah, eu mexi, me flash, sorry. Ele tá no final, 2, 2. 2, 2. 2, coming out, B. Deja. Fiz 60. CD, é bom. Pode ter um marco. Eu acho que tem o salvador. I'll still be lurking now. I can drop one. Me too. I dropped two and then me. Very good. Why did the two not hit the head of the guy? It's a joke. The guy is very close to his head. I'll stay in CT later. I don't have flashes. Grenade out. Throwing smoke. I think I'm mid yet. Smoke window. One up for B fast. One top mid. One up for B, one under fast. One top mid. Grenade out. He can walk out ramp but I'm on bug. Okay, okay. Deploying flashbang. I don't have one. I don't have one. No, I don't have one. He can be here. He can be connected. Get right smoke, sorry. I'm trying to be. Stay, stay. Yeah, where's this? Two up for B. Long time. We have a cat. Yeah. Yeah. Wind is crossing catwalk. Maybe he's going to jump. I don't know. I'm looking cat. Two browns, two browns. One win. Triple die, one surge. Stairs, 10 HP. Triple. One ramp. Ramp default and unknown. One. I'm �s right now. That's right. Plenty for connect, LF блиn. One day Ramp. One. One. Nice try. Ok Você tem uma flash? Eu vou pegar uma flash Eu vou pegar uma flash Você tem uma flash? Não, não tem Não tem um, não tem no Mild, conecte 2, 12, 1, 1, 1, um, um conectado Já tem um conectado 1, 2, 2, 2 2, 2, 2 Bombo é no 1, 2, 1, 2 É top, mid E some of the ground Você tem uma flash? Não, não, não A gente está no fundo Estou no fundo Onde está o nosso canal? Vamos lá, vamos lá. Sim, está em cima. Ele está caindo. Como 3 segundos. Vamos lá. Vamos lá. Ele está caído. Ele é caído. Ele está caído. Ele está caído. Ele está caído. Ele está jogando na rua, ele está olhando pra cima Isso é bom Nessa round, bom trabalho Nessa round, Nessuque Caralho Tem Você 1g golfeu no mid? Eu spammed Caralho É definitivamente 1x, bom 3x, 3x 3x, oh, oh Caralho Caralho, caralho 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 Ken Jeong Está em CT Háhá Teno Tem que rampar no? 1 up for B, ou underpass? Tem 1 mid. Tem 1 ramp. 1 up for B, ou underpass? Eu acho que ele ran underpass. 1 up for ramp. Você veio para você, Flasky. Fim. Eu tenho um back up for B, dude. Eu acho que esse grupo can B. Eu tenho uma rampa. Mas eu tenho outro 1 up for B. Pau, esse é o outro. Eu tenho um 1 up for pass dead. 1 up for B. Eu tenho um meia holte. Eu tenho um meia holte. 1 up for. 1 up for B. Ele já ounei me. 1 up for B. 1 up for B. 1 up for B, dude. Oh, guys. Eu acho que ele saiu. 1 up for Ramp, eu acho. 1ượng 2 pass. Sонь嘛. 1 up for Ramp e 1 up for B. 1 up for back. 1 up for tall. Ele saiu. 1 passive. 1 up for back. 1 zu 100. Eu пост daar. 1 up for 10. Eu acho que ele saiu earlier. Eu posso botar um? Sim, eu preciso de um, se possível Eu posso botar um? Eu posso botar um? Eu posso botar um, sim Talvez o AA com o Ren Talvez o AA com o Ren Eu posso botar o Ren Tompa me junto Yeah A lot of 3 flashes A lot of Rubber Maybe there is one more behind the melee or something He is, he's there I got shit on Motherfucker AK down Oh shit Look at him God damn I fucking lost the gun i f***ed their money eu vou para mid você pode ir para B? eu vou para B eu vou para baixo, deixa eu for me eu vou para cima eu vou para cima eu vou para cima um top ramp eu vou para cima Vamos CT, vamos lá. A smug, a smug. Mauling Palace. 2 blind ramp. 1 ramp. A 50. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 50. Vamos lá. 1 con, 1 con. Right side con, left side. Boa job. Vamos CT? 1 é Palace, 1 é body cross. 1 con. I don't think they made it CT. 1 is Tetris. 1 is plan default. Do you have a flash? Can you flash over? Wait for me. 1 is Firebox, 1 A ramp, Tetris. 1 is. Flashing over. Firebox. I think he's on top oak. Top oak, top oak. Fire. 1 A ramp. 2 is. 2. 1. 2. 2. 2. 1. 2. 3. 2. 2. 2. 3. Eu posso dar um M4 Eu posso dar um M4 Can você flash top mid for me? From A? Ah, eu não Eu posso fazer isso Smoke top mid, smoke window Can't be out mid Smoking house Oh, o o o o o o o Flashing, over mid F*** up, oh Swimmer climb mid Onside, onside, default I'm on HP Ah, ele é default I heard him crossing Fire Road City No Bomb has been planted Down Ok Roger out Em Of acid Estar Um Yeah F*** up 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 Isso é weirdo Quer que eu pegue? Não, você pode pegar Eu posso botar um MP então É tudo bem Botar para um deles, eu vou botar para mim Aqui você vai, Zalice Come play a close roll Ok, você pode jogar? Ah, eu vou jogar Charge C connecador Eu vou jogar o solo B, eu vou jogar Eu vou jogar o fai cat Flash under-pass 1 up or B? Conecador, 1 fast Up con, dead Flash into your ramp Flash into your ramp Flash into your ramp 1 hauls, holy shit 1 underpass, he smoked into... I'm leaving B 1 e-huls, coming out ramp 20 vil 没 ND Ante- snap Flash goes out カ式 Caralho B quatro, cara Silent me tivou, mano Dua atrás, esperando Just come in and one tap Você quer que o smoke se tivesse? Ou você quer que o smoke se tivesse? Sim, espera. Flete. Ele está no connector. Onde está CT? Onde está CT? CT, derrubo. Vamos ver. Onde está a gente? O que foi? Ele estava me escutando a água. Ele estava em cima da boca! Ok eu vou escutar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não vi ele no window. 1, 2, 1, 2 O que é isso? É isso. Eco, boys. Ele estava escutando a spawn da última vez que ele jogou top stairs. Sim, ele estava escutando. Ei, ele está escutando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele está escutando a barra. Pinched, pinched. Ele está escutando. Ele está escutando o cat. Ele está escutando o o que ele. Ele está escutando. Ele tem que ir ao lado. Onde está? Ele está escutando. Tivemos na capa Vamos ao lado de novo Vamos juntos, em farm Vá, 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 vá Oh, você é f*** Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vá, vamos lá Vá, vamos lá Vamos lá Eu flanquei 2, damn Eu estou no top-in Eu não tenho uma molle para a connector Eu não tenho nem os dois Ok, eu vou flasher 2 Eu vou flasher 1 Flasher para a connector Flasher 1 mais Oncad Oncad Oh, my... ocad Ele está de baixo Eu estou escutando cat Eu estou escutando cat Ele está fã Getuele Você está lutando de cat? Cat é morto Fianca Cat está morto Eu não sei 1 mais de cat Estão mais de cat e 1 mais de 1 mais de 2 O que é o terrorista? É isso aí Halfpipe I'm smoking a flash Eu não tenho a flash, eu vou sair fora How many smokes do we have today? Wanna just do A-smoke and try and get a bomb plant? I have no smoke I'm gonna do jungle, I'll do service Then I have one flash I'm down, I'm flushing I flashed behind you guys Did I take it? I'm blind as fuck Both are B players I'm taking CT On CT 30 Yeah, no Kevlar Nice track Can someone smoke top mid? Yeah, I'll do it Moly, connector, please And flash my back I'll smoke window as well I'm gonna go under past mid and smoke you guys Fucking top con I'm pushing behind you 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 One more mid I'm pushing behind you one more time One catlock One under One window One window One window Aided con One connector I'm reaching my window I'm filming, look Who's up in Tigger? He's flank, 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 flank Bapps, top Bapps, TB I'm going towards his phone Still there Good job I got the bomb in one flash Just hold mid TBRM's clear Hold mid and wait They're gonna push something Go connectors Go connectors Kispy apps Cooper isn't off, he's probably not gonna push Or he might push something Start coming underpass We go connector To get her Okay We have to trade if he shows up mid Come with me These are both low Yeah, I'm coming Can't walk one Can't go I'm holding in I'm going up there The guy was up and spawned, right? Up and spawned, spawned, spawned I'll hold it I'm not playing No Heal, okay He's probably just marked already I'm going to spawn with you Yeah, flash him I'm going to spawn with you First spawn It's fine I have 9 and 3 I'm going jungle Take it Nice Easy, easy I can drop one Wait up, wait up I can drop one as well Thank you Can we do the same thing mid? I don't need a smoke window I don't need a smoke window I don't need a smoke window I can kill them I'll smoke some Smoke after I'm going underpass again I'm one connector Flash my back Yeah I'm all Okay Flash him I'm all in I'm all in One window Dead Smoke connector Under window Smoke on window He's gone I'm out of power Flashing character I'm all in Under window He flashed counter It's a one way con I smoked top con I'll be close to him Can Too close to Flasho o Keroch, ele estava lá. Flasho o Keroch. Eu estou no ladder. Podemos groupar? Nós temos esses caras puxados. Eu estou no character. Tem pessoas em todos os lados. Um CT agora. Flashing CT. Pass, pass. Smoking polos, smoking in. Default, default, default. Faltado. Can você hold CAT? Eu vou plantar. Ok, ok. Puxa em, puxa em. Plane default? Yeah, plan default. Eu vou moldar a ramp. Talvez eu pux a ramp. É bom para você. No. É. Eu vou moldar a ramp. Ele está na pele. É. I'm moldar o Stare. Ele está na Venha. Ele está na pele. Ele está na pele. Ele está nesta. Ele está na pele. Closed Ele saiu do palo Não, ele saiu no meio Não, ele saiu no meio Eu acho que o Hav Shabai está aqui, certo? Sim Eu tenho um scout Deixa eu ir para o V Eu vou ir para a frente Eu vou ir para a frente Eu vou ir para o Pallas Eu vou ir para o Pallas Você pode ir para o Pallas, você pode ir para o Pallas Venn Esse é o Pallas Eu vou ir para o Pallas Ele está no meio Ele está no meio Ele está no meio Eu peguei para o AD CT CT 12HP 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 Ele está no meio Ele está no meio Eu vou para o P Marm Eu vou para o para o P, Q Eu vou para o window Eu vou para o Mid Eu posso Fláxure 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 E parece tivente Fláxure Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso CT, right side Eu vou fazer CT Connecta! Eu vou fazer CT Pode ser Jango Frente triple 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 Eu tenho minha Eu estou gravando Eu vou fazer Eu vou me botar Eu vou me botar Eu vou me botar Eu vou 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 botar Um, 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 um Um mais, um, um mais Vamos lá Eu esqueceu de estratégia Tinha Clube, sepira B Clube, clube, clube Clube, clube Clube, clube Clube, clube Tchau. Extra. Oh. Pairing. I'm sitting here for now. I didn't smoke that bad. O que é isso? 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 F***, 2b. O que é isso? Top click, top stars. Ele está indo, top stars. O que é isso? Não, não. Não, não, não. Eu vou tentar, eu vou tentar. Oh f***. O que é isso? Eu sei, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso?